Lembrem-se, nós estamos em tempo de guerra. Você e eu somos soldados em campo. Para você poder se resguardar, procure não ficar sozinho. Eu falo para os jovens, para os irmãos, para todos nós. Não vamos nos isolar, irmãos. Cuidado com o isolamento. Isolamento nunca foi um requisito ou exigência de Deus. O isolamento não vem de Deus. O isolamento não vem da parte do Senhor. O isolamento vem da parte do inimigo. Nós temos que estar claros disso. O Senhor, Ele nos criou, Ele já diz claramente. Vós sois rebanho do meu pasto. Rebanho é... Não é? Estamos agregados. Né? Fisicamente temos que estar... Como fala? Distanciados em um metro e meio do outro. Mas espiritualmente nós temos que aglomerar. Você e eu temos que nos aglomerar. Aglomerar na comunhão, aglomerar no WhatsApp, aglomerar no Zoom. Tendo momento para aglomerar, aglomera. Participa. Nós seremos guardados, irmãos. E aqui, Neemias 4 mostra exatamente essa percepção. Estamos em edificação. Sim ou não? Mas enquanto edificamos, tem os inimigos. E nós sabemos quem são. Sambalá e Pitobias. Tendo Sambalá te ouvido que edificávamos o muro. Tendo Satanás pelos Sambalás que existem. O Sambalá é muita coisa, irmãos. Pode ser o vírus, pode ser o medo, pode ser... Tem vários. O inimigo usa... Ele tem várias formas de Sambalá. Sambalá te ouvido que identificávamos o muro. Ardeu em ira. Isso é Satanás todos os dias. Ele arde em ira contra nós. Não há inimigo bonzinho. Não dê trégua para o inimigo. Inimigo é inimigo. Inimigo de Deus, inimigo meu. Inimigo do irmão, inimigo meu. Satanás é inimigo e sempre será. Ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus. Exatamente ele vem com palavras para desencorajamento. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse, que fazem esses fracos judeus? Que fazem essa fraca igreja em Brasília? Esse fraco irmão? Essa fraca família? Permitir-se, aliás, isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão o acaso dos montões de pó? As pedras que foram queimadas? Você vê? Tudo coisa negativa. Será? Será? Para nos desencorajar. Você não tem força. Você não pode. Olha a sua vida. Olha o seu passado. Olha o que aconteceu semana passada. Eu já pedi perdão. Sim, mas Deus não te ouviu. Concordo não, irmãos? Nós não temos ou não temos esses ataques? Estavam com ele Tobias, o Amonita. E disse, ainda que de fiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Aleluia. Sabe qual é? A saída? Oração. Não é ai, 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 agora, e agora. Não. Oração. Ouve ao nosso Deus. Pois estamos sendo desprezados. Caia o seu próprio sobre a cabeça deles. E faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade. E não se risque diante de ti o seu pecado. Pois te provocaram a ira na presença dos que te ficavam. Você vê a oração de Neemias, uma oração clara. Eles não estão nos provocando, Senhor. Eles estão te provocando. Então, você tem que se posicionar do nosso lado. É assim que nós temos que lançar mão, irmão, nas nossas orações. Não há oração. Oração de medo, oração tímida, oração de recuo, de reserva. Mas é oração de guerra. Lançar mão do nosso capitão. Daquele que está à nossa frente. Eles não desprezaram a igreja. Eles desprezaram o Senhor. Então, o Senhor levanta. E olha para a nossa causa. Isso serve para tudo, irmãos. Sua vida pessoal. Sua vida conjugal. Sua vida familiar. Tocou na sua família? Tocou em Deus. Não aceito. Levantou-se contra ti, Senhor. Eu não aceito. Nós temos que lutar assim. Assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até metade de sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. A palavra profética, a palavra fundamental chega até nós. As reuniões para quê? Para nos animar. De reunião em reunião, somos animados a trabalhar. Mas ouvindo o Sambalate e Tobias, os Arábios, os Amonitas, os Aduditas. Você vê que os inimigos vão aumentando, né? Era Sambalá e a turma dele. Veio Tobias contra a turma. E agora junta os Arábios, os Amonitas, os Aduditas. Que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante. E que já começavam a fechar-se-lhe as brechas. Ficaram sobremodo irados. Volto a dizer, em tempo de guerra, quando o Senhor está voltando, cada vez mais que a gente avança positivamente, mais ataques aumentarão. Não pense, irmãos, que as coisas vão arrefecer-se. Os ataques aumentarão. Mas louvado seja o Senhor. Nós temos o Senhor conosco. Ajuntaram-se todos de comum acordo. Para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Vejam bem que quando o Senhor Jesus estava para ser morto. Todos os inimigos entre si se ajuntaram como amigos. Herodianos, Sadduceus, Fariseus, Escribas. Todos se ajuntaram para ir contra Jesus. O inimigo vai levantar todas as hostes para ir contra nós. Porém, versículo 9, vamos ler juntos. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Não basta apenas orar. Nós temos que agir. Sabe o que é agir? Colocar guarda. O que é colocar guarda? Aí você entende muito bem a palavra que diz respeito em Mateus, Marcos, Lucas. Vigiar e orar. Vigiar e orar é colocar guarda. Mas não é vigiar e orar para o exterior. É vigiar e orar a partir do interior. Vigiar a minha atitude. Vigiar os meus pensamentos. Vigiar a minha maneira de falar. Vigiar a minha maneira de responder. Minha maneira de me conduzir. Eu tenho que me vigiar. Desde o meu viver. Vigiar no sentido de colocar guarda. Especialmente nas partes que nós reconhecemos que nós somos fracos. Entenderam ou não? Olha só. Então disse Judá, versículo 10. Já desfaleceram as forças dos carregadores. E os escombros são muitos. De maneira que não podemos edificar o muro. Disseram porém os nossos inimigos. Nada saberão disto, nem verão. Até que... Aqui está a sutileza. Entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O que significa isso? Ele vai entrar exatamente nas brechas que nós abrimos. Ele vai entrar no seu pensamento. Vai entrar na sua emoção. Vai entrar na sua casa. De maneira sutil. Para destruir. Por isso nós temos que... Colocar guarda. Às vezes uma palavra mal colocada. Exatamente é por aí que o inimigo entrou para tentar destruir. E vamos falar de casais. Quantas vezes nós casados não nos ofendemos por palavras mal colocadas? Ou por palavras mal compreendidas? Tudo é brecha. Aí causa maior... Né? Maior destruição. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles... Dez vezes nos disseram... De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Treze. Aqui está um segredo. Então... Pus o povo por famílias... Nos lugares baixos e abertos. Por detrás do muro. Com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. O que são lugares baixos e abertos? Interpreta-se exatamente como as nossas fraquezas. Você tem que reconhecer onde estão as suas debilidades espirituais. Humanas. Nesse momento. Nesse lugar. Você tem que colocar guarda dobrada. Ah, eu sou muito rápido em falar. Guarda nisso. Ah, eu sou muito rápido em julgar. Põe. Guarda ali. Ah, eu interpreto as coisas de maneira errada. A pessoa fala... Ah, eu interpretei C. Guarda nisso. É lugares baixos e abertos. Entenderam? É lugares que o caráter por onde o inimigo vai entrar. É ali que temos que colocar guarda. Por detrás do muro. Ainda é interessante. Por famílias. Aleluia. Nossa família tem que estar envolvida. Nesse momento eu tenho que falar... Querida, me ajuda. Meu filho, minha filha, me ajudem. Não é? Eu tenho que ajudar minha esposa, meus filhos. Por família. Temos que nos ajudar mutuamente. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Não os temais. Não os temais. Tem inimigos? Tem. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém? Pelejai. Vamos falar juntos. Pelejai. Pelejai. Até quando? Até a volta do Senhor. Estamos em guerra. Sim, nós somos família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. É muito gostoso estarmos desfrutando do Senhor. É muito gostoso celebrarmos a festa aos domingos. Mas lembre que essa festa, ela tem gosto de guerra. Cada vez que nós partimos o pão, é uma vitória. Aleluia. Mais uma semana que eu estou aqui. Venci no Senhor. O Senhor me venceu também. Vitória. Guerra. Pelejar. Desfruta a família, mas desfruta a mim. E saí da minha posição de guerra. E sucedeu que eu vim dos nossos inimigos. Que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Que maravilha essa palavra. Deus tinha frustrado o desígnio deles. Irmãos, é isso que vai acontecer quando nós praticamos isso. Põe a guarda, vigie, cuide. E o inimigo vai ficar mais irado ainda porque Deus frustrou os seus planos. Voltamos todos nós ao muro. Cada um a sua obra. O inimigo quer exatamente tirar você da edificação. Tirar você do serviço ao Senhor. Fazer com que você fique só na retaguarda. Só na reserva. Mas aí vamos usar um termo futebolístico aqui. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. De que forma nós atacamos? Orando. De que forma nós atacamos? Pregando o evangelho. De que forma nós atacamos? Cuidando dos irmãos. Amém? Mas, olhando, começando por nós. Amém? Começando por nós.